Você não nasceu pra perder, você nasceu pra ser abençoado Fazer um trabalho de revestimento do ar aqui em um restaurante japonês chamado Taiyu Aqui em Operco, Serra Dourada Eu não nasci apenas por nascer Não vim ao mundo só pra existir Eu não sou resultado de uma coincidência Ou por acaso do destino Não faço parte de um projeto falido Ou um prazer, digo, não sou qualquer um Não sou errante que caminha ao lé Tenho destino, caminho pro céu Não vim ao mundo só pra vegetar Nem tão somente pra sobreviver Sou resultado de um grande projeto E o arquiteto me fez pra vencer Nasci pra ser abençoado e abençoado Eu te posso abençoar Aonde eu estender minhas mãos As bênçãos do Senhor Certamente estarão Eu creio até no impossível Pois o Deus que sirvo Tudo pode fazer Nasci pra ser abençoado Nasci pra vencer Aleluia Aleluia Agora é o Senhor Aleluia Glória E se o mundo não te dá valor Também não considera o teu agir Se até mesmo chamam-te de louco Não dê ouvido, siga em frente Porque tu és filho do grande rei E alegre sempre deves tu viver Se a solidão vier te apertar Feliz assim tu deves cantar Não vim ao mundo só pra vegetar Nem tão somente pra sobreviver Sou resultado de um grande projeto E o arquiteto me fez pra vencer Nasci pra ser abençoado Nasci pra ser abençoado E abençoado Posso abençoar Aonde eu estender minhas mãos Aonde eu estender minhas mãos As bênçãos do Senhor Certamente estarão Eu creio até no impossível Pois o Deus que sirvo Tudo pode fazer Nasci pra ser abençoado Nasci pra ser abençoado Nasci pra vencer Nasci pra ser abençoado E abençoado Posso abençoar Aonde eu estender minhas mãos As bênçãos do Senhor As bênçãos do Senhor Aonde eu estender minhas mãos 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 As bênçãos do Senhor As bênçãos do Senhor